O estoque de sangue do Emoan continua baixo. Muita gente que vai doar não tem conseguido por problemas de saúde ou porque não seguiu as instruções corretas antes da doação. Fila para cadastrar novos doadores e salão de atendimento lotado. Mas isso nem quer dizer muita coisa. Nem todo mundo consegue doar. A maioria das inaptidões são por anemia, né? Ou elas estão tomando algum tipo de medicação, ou não tem um peso suficiente, ou não veio alimentado naquela hora e depois eles não voltam. O teste de anemia é feito na hora e o voluntário só pode doar se o resultado for negativo. Sou doadora. E aí tem sempre que fazer o teste de anemia, né? Deu certo? Que bom, né? Vai doar tranquilo. Tranquilo. Para doar sangue, é necessário estar bem de saúde, ter entre 18 e 69 anos, não ter bebido nas últimas 12 horas e não estar tomando remédio. Além disso, é preciso estar bem alimentado e ter dormido pelo menos 6 horas. O Hemocentro do Amazonas está com estoque baixo de sangue para o fim do ano. Nós estamos com um estoque muito baixo do A positivo, de todos os negativos, A, O, B, AB. Então, a gente faz um apelo à sociedade, todas as pessoas que vão entrar de férias, de antes de sair de férias, para se divertir, venham fazer esse ato de amor para as pessoas que estão hospitalizadas e necessitam de sangue. Seu Washington sabe da necessidade e vem doar sempre que pode. Nunca teve problema. Às vezes, voluntariamente, quando precisam, a gente vem doar sangue. Precisa o pessoal, precisa, né? O M1 também, por aí, a gente, sempre que pode, está doando sangue. Está acostumado já? Já, já, com certeza. Não dá medo, não? Não, não tenho medo. Não precisa, né? Não. Não dói mesmo. Faz bem para ele e, principalmente, para quem vai receber as bolsas de sangue. E atletas de remo pedem ajuda para reformar o local onde guardam o equipamento de treino lá na Ponta Negra. O cenário onde eles treinam não podia ser outro. Todos os dias, os apaixonados pelo remo fazem esse percurso. E a modalidade traz muitos benefícios físicos para quem pratica. Melhora o condicionamento físico, né? Fortalece a musculação. Ele é um esporte completo, né? Que não tem impacto. Ele é muito bom para as pessoas que têm problema no joelho. Só que o esporte não tem sido tão reconhecido aqui na região como nos anos anteriores. O Amazonas já revelou grandes campeões brasileiros de remo, mas eles foram embora para outras cidades justamente por causa dessa falta de ajuda. Aqui, além da situação precária da garagem, onde eles guardam os equipamentos, uma outra grande dificuldade é a falta de recursos para incentivar esses atletas. O local onde eles se reúnem é chamado de garagem. Aqui tem goteiras. Na academia, os equipamentos são ultrapassados. A situação ficou ruim desde 2010, quando a praia foi fechada para a reforma. Teve que ser cancelado um convênio com mais de 60 garotos que treinavam aqui por conta da reforma. Em 2014 acabou a reforma, mas nesse período de quatro anos o pessoal foi parando, desistindo. Os clubes que existiam aqui participando de campeonato também foram fechando. E os atletas que ainda mantiveram o treinamento passaram a remar no Rio, São Paulo, outros centros maiores de remo, porque foram chamados e não tinha como a gente impedi-los de ir para lá. Hoje, apenas oito atletas treinam aqui. No último fim de semana, o grupo participou da competição brasileira em São Paulo e conquistou quatro medalhas. Carmen, de 61 anos, foi uma que trouxe a vitória. Eu nunca imaginei isso. Aqui eu tive uma oportunidade fantástica de, aos 61 anos, conseguir participar de um evento dessa grandiosidade, com esses meninos aqui, meus treinadores, Kelvin e Telinha, que me deram a maior força. O Daniel, que me ensinou, eu acho, que é muito além do que eu já tinha no espírito de competitividade, de responsabilidade pelo esporte. É por causa de tantos talentos como esses que o sonho dessas pessoas é resgatar o esporte aqui na Amazônia. E olha que aqui nós temos um bom motivo para querer que isso aconteça, as águas do Rio Negro. Pela densidade da nossa água, a nossa água é uma água mais pesada, né? Então, quando se tem competições onde é navegável, os barcos que tenham contato com o mar, a água fica mais maleável, não tem uma firmação na hora de se ter a remada, né? Então, a gente leva essa vantagem. Para tentar manter o local, eles fazem eventos para arrecadar dinheiro e também dão aulas. Kátia é uma das alunas e pratica por lazer, mas com tantas inspirações por perto, ela já até pensa em competir no próximo ano. Iremos com mais pessoas para o próximo ano, né? E traremos mais medalhas, com certeza. Vamos trabalhar direto nisso e a gente espera também a divulgação da escolinha para a gente poder ter um retorno, uma ajuda. E é com essa paixão, cuidado e dificuldades que eles continuam a lutar para um dia realizar o sonho de ver uma grande competição nos rios da Amazônia. Crise em Tapauá. Presos fizeram uma rebelião na delegacia do município hoje à tarde e um guarda municipal acabou refém. O Estado precisou enviar reforços. Armados com facas e metralhadoras, os presos pediam melhores condições. A gente quer agora aqui o direito desumano, a gente quer a imprensa aqui, entendeu? Ainda agora é que os caras manterem o bala da gente aqui, ó. Os caras da gente como cachorro. Nesse vídeo, eles usavam colete à prova de balas. Vai morrer a gente, se não chegar o dia do mar, vai morrer a gente aqui. O homem na mira dos presos com a faca no pescoço é Daniel Batalha, guarda municipal, que foi entregar o almoço e acabou refém. Segundo a polícia civil, responsável pela delegacia, quatro dos 16 presos se rebelaram. Uma multidão acompanhou a confusão do lado de fora da delegacia durante toda a tarde. Tapauá só tem seis policiais militares. E na delegacia do município, que também funciona como presídio, não há delegado e nem investigadores. A Secretaria de Segurança Pública do Estado precisou enviar reforço. Os policiais do batalhão de choque deixaram Manaus por volta de três e meia da tarde. Mas a rebelião terminou antes mesmo da chegada deles ao município. Os presos se entregaram antes das quatro da tarde, como contou por telefone o comandante da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, Laurenio Silva. A rebelião se encerrou agora. Refém tranquilo, sem hematomas, sem nenhuma escureção. Uma investigação foi aberta para identificar os líderes. A polícia avalia a transferência dos presos. E a gente fica por aqui, mas você pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook do Amazonas em Tempo, pelo portal em Tempo ou ainda no nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 17h15. Até lá. A gente se vê amanhã às 17h15.